Inspire profundamente, suavemente, feche seus olhos e relaxe. Inspire e relaxe ainda mais. Traga na sua mente a imagem da paz. Lembranças de momentos agradáveis. Em que você se sentiu parte da natureza, parte do todo. Inspire e intensifique essa sensação boa de estar em paz. E declare mentalmente a sua intenção de usar a energia benéfica gerada por esta meditação como uma ferramenta para acelerar o processo de cura da terra e seus habitantes. Agora, visualize um pilar de luz, luz azul eletrônica. Emanado do grande sol central, passando por constelações, atravessando os espaços, vindo para o sistema solar, passando por todos os seres de luz dentro do nosso sistema solar, iluminando o seu corpo. E depois, através do seu corpo, em direção ao centro da terra. Sinta a vibração desta luz. Inspire. Visualize outro pilar de luz azul eletrônica, que se eleva do centro da terra, subindo por seu corpo e acendendo ao céu em direção a todos os seres de luz do nosso sistema solar e da nossa galáxia, passando por todos os sistemas e, finalmente, se conectando com a fonte primordial. Perceba. Agora, você está sentado no meio de dois pilares de luz. Uma luz que flui para cima e outra para baixo, simultaneamente. Mantenha a sua respiração e esses pilares de luz ativos ao seu lado por alguns minutos. E a dia para baixo e Adriano chega. Até a noite! Amém. Inspire. Visualize uma chama de luz branca, a luz da paz. Vindo diretamente da fonte daquele que tudo é. Cobrindo todo o espaço. Ao redor do nosso planeta. Promovendo a união da fonte com a Terra. E se espalhando por todo o planeta. Por toda a sua atmosfera. Por todo o espaço ao redor. Purificando. Purificando todos os desequilíbrios. Sinta essa luz branca, cristalina e cintilante. Iluminando você. Da cabeça aos pés. Agora, você está sendo iluminado por três pilares de luz. O descendente na cor azul. O descendente na cor azul. O ascendente também na cor azul. E o pilar central, descendente, na cor branca. respire. Respire. E peça a libertação. e transmutação de todas as energias causadoras da violência doméstica. Peça compaixão. através de seu coração para todos aqueles que sofrem com a violência doméstica. Pense agora nas pessoas queridas da sua família. Direcione através do seu coração bênçãos de amor e paz para todas elas. E para toda a sua família. Direcione agora declare a sua intenção de que todas as famílias deste planeta sejam abençoadas com carinho, consideração, respeito mútuo, alegrias, saúde, amor e paz. lembre-se, você está iluminado e sustentado por esses três pilares de luz. Fortaleça a sua conexão com a fonte. peça que todos os seres do universo sejam iluminados pela energia da amorosa bondade. peça que as mentes de todos os seres do universo sejam liberadas de pensamentos negativos que se completem de pensamentos afetuosos de forma que haja paz. Paz em todo o universo. finalizando esta meditação e com o propósito de não perdermos a energia gerada durante a mesma, dedique mentalmente essa energia para que ela traga paz a todos em todas as partes do universo para que possam libertar-se do sofrimento e para que possam sentir-se completamente repletos de amorosa bondade e paz. E uma forma de fazermos isto é através da seguinte oração. me acompanhe mentalmente que as mentes de todos os seres do mundo inteiro se liberem de pensamentos de intolerância aborrecimento ódio assim como do desejo de provocar danos e que em troca suas mentes sejam repletas de pensamentos de tolerância de tolerância respeito amorosa bondade paz e desejo único de beneficiar aos demais desejo desejo que assim seja assim seja e assim será agradeça agradeça essas três luzes divinas que te protegem e te iluminam agradeça pelas vibrações positivas direcionadas a você e a toda humanidade agradeça pela oportunidade de fazer parte deste trabalho pela paz mundial e por ser um foco de luz irradiante de energia de paz e amor inspire profundamente relaxe e após três respirações profundas e suaves abra os seus olhos amém 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 amém